E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar a nossa série de modo carreira no FIFA 21 com o Duisburg na segunda divisão. Pois bem, no último episódio nós encontramos uma joia na base, um baita de um goleiro aí muito promissor. E no episódio de hoje tem janela de transferências e obviamente teremos a nossa jornada em busca aí de, quem sabe, assumir a liderança. Quem sabe, podemos né, podemos sonhar pelo menos. E agradecer sempre aos membros aqui do YouTube e aos subs lá da Twitch, muito obrigado pelo apoio de vocês. Se você quiser virar um membro aí, também me seguir, é, me seguir não, é, se inscrever né, um Prime ou um sub lá na Twitch, fique à vontade. Mas se você não me segue ainda na Twitch, me segue lá, seguir é totalmente gratuito e se inscrever aqui no canal do YouTube também. Então inscreva-se e me segue lá na Twitch, porque justamente esse vídeo foi gravado ao vivo, foi gravado em live lá na twitch.tv.br do Let's Play. Então me segue lá para você acompanhar quando quiser as gravações dos vídeos ao vivo. E mandar um salve também para os novos seguidores do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, tem um link aí no primeiro comentário fixado. Me siga lá que você vai ganhar seu salve, seu nome vai aparecer aqui na tela no próximo vídeo. Então um salve a todos os novos seguidores, tá bom? Se o seu salve ainda não apareceu e você já me seguiu, provavelmente vai aparecer no próximo episódio, tá bom? Porque às vezes eu estou editando esse vídeo num horário e você me seguiu depois que eu tinha editado. Então um salve para todo mundo que me seguiu, aproveita e me segue lá também. Se você quiser comprar uma camisa, vai lá na Nutri Sports, tem um Instagram aí na descrição, eles só vendem por lá, tá? Eles usam mercado pago, usam todos os sistemas de segurança que vocês podem imaginar na internet. Então, caras, é uma compra totalmente segura e se você usar o código de desconto ou falar que veio pelo canal, usar o cupom EDU10, você ganha R$10,00 de desconto, tá bom? De qualquer forma, vamos com a nossa jornada, temos bastante partidas e contratação aí para tentar reforçar o nosso elenco. Venha jogar o melhor jogo de futebol online, futbolteangame.com, link na descrição. Opa, obrigado pelo Beats, muito obrigado, Rei Artorius, muito obrigado pelo seu Beats aí, de coração, brigadão aí. E muito bem, pessoal, estamos na liderança, vocês viram no último episódio, não somos um time com mais vitórias, porém a gente perdeu apenas uma vez. 31 pontos, mesma posição do Paderborn, o Augsburg ficou na liderança vários jogos seguidos, agora está no terceiro. Mas está tudo embolado a tabela, né? Bora enfrentar o time deles, força máxima em campo, hein, pessoal? Não, acho que vou fazer uma substituição aqui, vou fazer uma substituição, vou colocar o goleiro Thomas para ver se ele sai bem, o Schwarz, é um pouquinho arriscado, obviamente. Mas eu vou dar uma mexidinha justamente por causa dos empréstimos, essas coisas do tipo. Porque é importante eles estarem jogando para eles não voltarem para o time deles. A gente vai casar 100% a reserva, basicamente, é um grande risco, né, de perder pontos e perder a liderança. Mas bora para a segunda. Vamos que vamos, galera, a gente é atualmente o líder, mas está tudo embolado, juntamente com o Paderborn, com 31 pontos. Então, realmente, os times estão correndo atrás da gente e é caixa, é caixa. Vamos! Primeiro lance, não esperava que o gol ia sair tão cedo. Gol do Camisa 10, gol do Taleg, tamo na frente. O time deles deu uma dormida, a gente está com o time meio que reserva defensivamente. O goleiro reserva, os dois zagueiros reservas. Mas o ataque é o principal, boa bola para o Elva Malvadeza. Meteu o cruzamento totalmente livre. Aí não desperdiça, boa, time 1x0. Uh, Grujeve, boa, velho, o garotão aí da base. Da base não, emprestado. E ao Albrecht, chutou! Thomas! O nosso novo Manuel Neuer, o nosso novo Oliver Kahn. Defesaça do Thomas. Lá vem cobrança de escanteio, bola na área. Tira daí, Beck. Tirou, sobrou rebote. Vai, Grujeve, tira sua bola. Bola para o Mato. Ó, Taleg com a bola, tem livre... Nossa, aí é caixa. Que triangulação, meus amigos. Não sei se chega a ser uma triangulação, mas que jogada. Só passa de primeira. Beck para Taleg. Taleg para Piat. Vovô Piat. 2x0, Duisburg. A gente está realmente pegando um time um pouco mais fraco, ó. Ó o Beck. Jogou. Taleg, ó que tapa nojento. Com nojo, com a perna esquerda, meus queridos. Vamos 2x0. O líder também tem que continuar vencendo, porque está tudo embolado. A competição para subir pelo título é acirradíssima. Vai, Piat. Eita, o Renha ali foi bem no carrinho, hein. Mas saiu jogando errado. Boa bola do Elva, dominou. Vai, cruza. Vai que alguém faz um gol de cabeça. Ó, caraca! Caraca! Caraca, velho! Vamos! O Elva está on fire aí no cruzamento, hein, Elva? Elva Malvadeza está cruzando demais. Bola na trave. Aí o centroavante estava lá. 3x0. É o Trator Alemão. É o Carrossel Azul. É o Duisburg. Olha esse cruzamento do Elva, pessoal. Piat totalmente livre. Acerta a trave. Aí o Beck, como digno centroavante, faz o gol. Boa. Opa! Obrigado pelos 5-bits. Muito, 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 muito obrigado aí. E o Artorios já é o sexto-bit que ele manda na live. Obrigado aí, cara. Como vai? Obrigado pelos 5-bits. E lá vem o time deles, hein? Já está 3x0 para o nosso time, hein? O time aí está jogando bem essa partida, por incrível que pareça. Tem umas partidas que a gente se complicou tanto. Essa aqui a gente está saindo bem. Olha o Talig com a bola. Segura, Talig. Segura. Toca aqui para o Piat. Boa bola para o Piat. Vai abrir para o Elva Malvadeza. Totalmente livre. Mete cruzamento para o Berlan. Mais uma assistência. Meu Deus do Berlan. Olha o outro. E gol dos caras. Gol dos caras. Esse que deixa os caras cruzarem totalmente livre, né? Lindo cruzamento. 3x1. Quem não faz tom? A gente perdeu duas chances claras com o Berlan. Bom cruzamento. Totalmente livre. O Schwarz acabou ficando recuado lá. Eu tive que fechar com o Davi ali. Totalmente livre. Não tem nem o que fazer, né, caras? Gol dos caras. Lá vem os caras. Deixa eu selecionar aqui. Pode ser o Elva Malvadeza. Ele não é um cara mais alto. Talvez seja ruim. Coloca ele debaixo aqui do gol. Ih. Ih. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Vai, Elva. Isso, Elva. Deu certo. Tirou bem. O rebote é do outro. Toca aqui pro maluquinho aqui. Ih. Roba a bola. Sem falta agora, Nets. Isso. Sem falta. A gente já puxa contra-ataque, pessoal. A gente já puxa contra-ataque. Vamos, o Berlan. Tá devendo essa partida. Teve duas chances de fazer o gol. É agora, o Berlan. É agora, o Berlin. Faz o gol. Pra gente ficar feliz. O gol do Ober... Berlin. Ô Berlin. O que que acontece com você, ô Berlin? Três gols perdidos, hein, meu querido? Tudo bem, ô Berlin. O Juizão pode acabar o jogo. Final de jogo. Boa vitória. Continuamos na liderança. Vamos ver se nossos adversários que estavam atrás tropeçaram. E, pessoal, temos uma boa notícia. O Paderborn tropeçou. Ou seja, se a gente conseguir uma vitória agora, a gente abre três pontos pro líder. Porém, ninguém mais, ninguém menos. Será o nosso próximo adversário. Não teremos confronto fácil. Será o Augsburg, o time que nos eliminou na Copa da Alemanha por 2x0. Se vencermos o Augsburg fora de casa, a gente abre três pontos pro Paderborn e quatro pro próprio Augsburg. Se empatarmos, que pra mim vai ser um resultado excelente, a gente abre um ponto pro Paderborn e fica com um ponto na frente do Augsburg. E, se perdente, cai pra segunda colocação e o Augsburg abre dois pontos na nossa frente. É o famoso jogo de seis pontos. Que jogassem. Será que ia ser a vingança do Duisburg depois da eliminação pro Augsburg? Vamos descobrir. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 perigosíssimo. O Alves acordou pra partida, diminuiu o resultado. É, galera, agora é trabalhar, tentar segurar e matar o jogo de novo, porque 2x1 é muito perigoso. Nem do chute, nem da finalização. Piat tocou, vamos tentar matar o jogo com o Tallig, dominou. Tallig! Defende bem o goleirão, falta pouquinho, hein? Um minutinho de acréscimo só, Juiz? Só pra gente falar que deu acréscimo? Um minutinho, um minutinho? Estou esperando você dar um minuto de acréscimo. Isso, um minutinho. Mantém a posse de bola no ataque, nosso time vai conseguir o terceiro gol ainda. O Velkov sentiu, olha o nosso zagueiro! Velkov, machucado, zagueirão. Não faz sentido, ele tá machucado e dá uma cambalhota. Eu acho que ele não tá machucado não, hein, pessoal? Eu acho que ele não tá machucado. O cara tá machucado, foi pro ataque, fez o gol e na comemoração meteu uma cambalhota. Faz muito sentido, realmente. 3x1, último prego na tampa do caixão. O líder abre três pontos pro Paderborn e abre quatro pro Augsburg, que agora é o terceiro colocado. Velkov, alaça e travante! Boa, Velkov! E vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora, né? Tomara que ele não tenha se machucando tão seriamente. Acho que não, só porque ele conseguiu fazer o ataque e dar uma cambalhota. Boa, time! Boa vitória! Mas já foi o jogo. Já foi, hein? Nossa, já foi faz tempo. Vamos ver quanto que o Augsburg tomou do Bardi e Munique. Cadê o Augsburg? Meu Deus! Meu Deus! O Augsburg eliminou o Bardi e Munique, galera! O Augsburg não é qualquer um nesse campeonato não, pessoal. Pensei que, ah, o Bayern meteu um 7 no Augsburg, né? Os caras eliminou o Bardi e Munique, velho. Caraca, mano. Poderosíssimo o Augsburg. Vamos dar uma olhada aqui. O Augsburg foi o time que nos eliminou. Tá explicado. Eliminaram até o Bardi e Munique. Então quem somos nós pra reclamar, né? Eliminou o Bardi e Munique. O favorito é o título. Eles perderam pra quem depois? Ou ganharam de quem, né? O Augsburg... Tá, eu cortei o botão errado. Perdão. Tá, eles eliminaram e eliminaram mais um, pessoal. O Augsburg tá nas quartas, pessoal. O Augsburg tá nas quartas de final. Eliminou o Bardi e Munique, hein? Rapaz, a gente ganhou dos caras. Vai? Será que a gente ganharia do Bardi e Munique? Talvez. E tá aí, galera. Liderança, 3 pontos na frente do Paderborn e 4 pontos na frente do Augsburg, hein? E 5 na frente do quarto colocado, né? Tá bolado ainda essa tabela. Tá bem bolado. Bora enfrentar o próximo adversário. A gente vai com o time, de novo, a volância é diferente e a defesa totalmente diferente. Justamente que o Grujev e o David ali, o Davi, eles têm que jogar justamente pra eles não voltarem os times, não chamarem eles de volta do empréstimo. E o Thomas, que é um goleiro que pode evoluir muito, então por isso que eu já vou deixar ele jogando. Então bora enfrentar o próximo adversário, pra que a gente consiga mais uma vitória. E boa bola pro Elva. Vai fazer o gol Elva! Olha o Elva marcando o primeiro gol da partida. 1 a 0 pro Duisburg. Por algum motivo eu geralmente faço essa comemoração porque eu aperto qualquer botão. Gol do Elva. Tá na frente. Tocou ali. Boa bola, galera. 2 a 0. Ó. Estência do Beck pro Elva. 1 a 0. Domina. Já toca rápido pro Thalic. Eles não marcam com o volante. Isso é muito bom. Já coloca pro Mayna. E Mayna capricha no cruzamento. Capricha! Segundo chute. Segundo gol. Beck na house. 2 a 0. Boa, Duisburg. Aí o time depois da vitória contra o Augsburg. O poderoso Augsburg, que eliminou o Bayern de Munique na Copa da Alemanha. Faz o terceiro... Terceiro gol, não. Perdão. Segundo gol. Buscando mais uma vitória seguida. E secando os adversários. Linda assistência de primeira. Ó. Na house. O chute do Beck, ó. Vai esticar a perna. Vamos lá. Estica a perna logo. Essa câmera do Spider demora muito, tem hora. E faz o gol. Boa. Ó o Elva. Calmou. Toca aqui atrás. Segurou pro Piatti. O Mayna tá passando. Lá vem o Mayna. Será que o próximo gol é dele? Vai, Mayna! 3x0 do Isburg. Gol do Mayna. Dominou. Chutou. Faz o gol. Boa, time. 3x0, hein? Que vitória. A gente vai conquistando até agora também. Ih, lá vem os caras. Vai fazer o gol. As coisas dão. Foi sem bastante coisa legal. Ixi, o Ars. Andiantou demais, hein? Lá vem o Berco. Lá vem o Berco. Ah, é impedido, hein? Impedido não tava. Elva. Gol. Vacilei demais na saída de bola. Vacilei muito ali com o Schwarz. Acabei tomando o gol. Ainda bem que tá 3x1 agora. Mas eu vacilei muito. Aquele dinizismo invertido. Saí jogando errado, ó. Aí roubaram a bola do Schwarz. Tentei pegar aqui. Ele deu o fake shot dos parça. Tocou. Livre. Vacilo meu na defesa. Elva. Mete cruzamento. Elva. Na medida. Faz o gol. Vacilou, goleirão. Vacilou. 4x1. Boa time. Boa time. Tamo na frente. Tranquilão. Back to back. Mandando aquele salve pra galera. Mostrando que ele tá on fire. Faz um gol de centroavante. Sobrando, ó. Cruzamento do Elva. Chutou. Nossa, que vacilada, hein, Zaga? Que vacilada. E final de jogo. Boa vitória. 4x1. Excelente vitória do líder. Vamos que vamos. E muito bem, pessoal. Saiu os 16 aulas de final da UEFA Europa League. Os times que passaram aí, ó. Passar rapidamente. E depois a gente vai dar uma olhada na Champions, né? Os times aí. Se bem que a gente já vai dar uma olhada mais ou menos nos times que da Champions que caíram, né, pessoal? Pelo jeito aí, ó. Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu lá na Champions. Se teve alguma zebra. Aparentemente não teve nenhuma tão zebra assim. Vamos dar uma olhada aqui na Champions. Pelo jeito não teve zebra. Que nem a temporada passada. Que o PSG e o Real Madrid caíram. Na fase de grupos da UEFA Champions League. E o PSG e Nápoles. Inter e Chelsea. Até acho que o Madrid e City. Era um grupo difícil. Mas o Porto e o Stangeliad acabou que não passaram. Real Madrid e o Olympique. O Leipzig não passou. Talvez o Leipzig seja um pouco mais forte que o Olympique. Mas, ok. Não foi uma zebrona. Passou Manchester United e Barcelona. E o Mönchengladbach foi para a UEFA Europa League. Ó, o Lyon caiu aqui, né? Passou Juventus e Olympiacos. Uma semi-zebra, talvez. Bayern e Atalanta. Que de boa. E aqui passou Dortmund e Liverpool. Ok. E as oitavas temos Liverpool e Atlético de Madrid. Barcelona e Bayern. Olympique e Juventus. Olympiacos e PSG. Chelsea e Dortmund. Atalanta e Manchester United. Nápoles, Real Madrid e Manchester City Internacional. Grandes confrontos. E continuamos a liderança. Só que estamos com o jogo a menos. Se a gente vencer, a gente volta a abrir quatro pontos para o Augsburg. E é o último jogo aqui. Deu ano, né? Nesse ano aqui que nós estamos. Então, bora para a próxima partida. Tentar conseguir mais uma vitória. E bora enfrentar aqui o time deles. A gente está com o Aziz, o Fosse e o Sikar do time reserva. Para dar aquela rodadinha no elenco. O resto é o time titular. Bora para a próxima vez. Maina manda por cima. Que pelota para o Maina. Que pelota para o Maina. É o Beck contra o goleiro. Daí ele não desperdiça, meu querido. Daí ele não desperdiça. Vai lá, goleiro. Você vai ter que vir aqui e pegar a bola. Que nem a gente faz. Mas como eu sou humilde, dentro caixa, eu não vou deixar o goleiro pegar a bola. Deixa que o Beck vai. 1 a 0, Duisburg. Primeiro gol da partida. É gol dele. Gol do Beck. Que boa, Beck. Dominou. Chutou. Goleirão. Não vai dar. Aí não dá. Zagarrateou, fi. Assistência do Maina. Boa, time. Boa bola para o Aziz. Boa bola para o Aziz. Defendeu sobre o rebote Aziz. Tá lá. No rebotinho. De cabeça. Faz o gol. Camisa 32. 2 a 0. Duisburg pode encerrar o ano na liderança isolada. Boa bola para ele. No momento vai abrindo 4 pontos. Goleirão defendeu. Mas aí no rebote. Deu aquela agachadinha. Colocou por cima. Boa, time. Bom gol. Primeiro gol dele para o nosso time. É o primeiro gol. Vamos, Maina. Liberdade. Liberdade com o Maina. Vem com velocidade máxima. Vai, Maina. Deixa o cara chegar e tentar te pegar. Quem não vai pegar? Isso é muito rápido, Maina. Isso é muito rápido, Maina. Aí eu fui fazer um getty ator ali. Que eu trolei. Deve ter tocado. Vi o time lá. Perdei a... Ih! Que? Gol contra? O que aconteceu? Do nada deu um corte. Estava aqui olhando. Foi gol contra, pessoal? Não foi gol do... Gol contra. Gol contra. Olha só. Zagueirão. Gol contra. Na hora que o coração foi para o cara que bateu esse canteio. Gol contra, velho. O Talig vai fazer o golaço! Minha nossa! Nossa, nossa! Como diria o pica-pau. Que golaço. 4 a 0. Que burduada do Talig, mano. Ter ligueado esse míssil. Se liga, velho. Chutou a bola. A bola vai meio devagarzinho. Que isso, velho. Vamos ver a nossa camisa 10. Quer ver? A burduada que ele mandou. Mano, olha onde essa bola foi. Que golaço, velho. Que golaço. E vai acabar a partida 4 a 0. Um golaço do Talig. Uma pintura de perna direita. E o time vai conseguindo mais uma vitória. Termina o ano com goleada. E a liderança aí. Pelo menos 4 pontos na liderança. Boa, Duisburg. O Jonas Davi foi embora, pessoal. E ele jogou bastante, eu achei, na minha opinião. Mas se chamaram ele de volta. Então a gente vai ter que buscar um novo zagueiro, pessoal. O Davi jogou bastante. Mas se quiser, chama ele de volta. Então o empréstimo dele acabou terminando. Então temos a necessidade de buscar um zagueiro. Bom, pessoal. Como a gente perdeu o nosso zagueiro reserva. Porque justamente ele foi chamado por um empréstimo. O time dele achou que ele deveria jogar mais. Então acabou que ele voltou para o time dele. Vamos tentar trazer um baita de um zagueiro. O Cossioninho. Um jogador mais velho e tal. Mas justamente com um valor bem em conta. Para ser titular do nosso time. E ajudar a gente nessa segunda temporada. Ele vale 2 milhões e meio a 3 milhões e meio. É um valor que está dentro do nosso orçamento. O salário dele, pessoal, é 18 e meio. Ele vai ter que baixar bem esse salário, tá? Se ele não baixar muito esse salário. Eu posso cancelar a compra. Porque justamente a gente não tem um orçamento tão alto aí. Para pagar 18 e meio de salário. Então vamos lá. Vamos ver se ele vai estar disposto a baixar salário. Oferecer inicialmente 2 milhões de euros. É um valor bem baixo. Mas é só para a gente poder abrir a negociação. E eles aceitaram? Que maravilha, Bordô. Legal. E aquela coisa, pessoal. Ele ganha 18 mil no Bordô. O nosso maior salário no time é 15 mil. E, caras, eu não vou pagar muito para o Cossioninho. Porque justamente ele é um jogador mais velho, né? Eu vou oferecer 7 mil de salário. E vou colocar aqui... Deixa eu ver. Colocar uma luvinha para ele de 100 mil. Não é muita coisa. Mas justamente pela idade, caras. Ele não pode ganhar muita coisa, não. Vamos ver se ele aceita. Fez a contra-oferta. 10 mil de salário. É bastante coisa. Vamos ver esse bônus e tentar baixar esse salário para 9 mil, pessoal. Não, para 8 mil e meio. Vamos ver se ele aceita 8 mil. Vai, Cossioninho. Aceita aí. Ih, rapaziada. Não deu certo, hein? Lamento, Cossioninho. Eu não vou pagar mais de 10 mil para um cara de 36 anos, não. Bom, pessoal. Vamos tentar uma outra opção aqui. Tem o grande Oparo. Um jogador bem rápido aí na defesa. Ela é uma opção mais jovem do que o Cossioninho. E mais rápida também. E tão alto quanto. Então, bora tentar conversar aqui. A gente não sabe todas as informações. Tomara que a gente consiga fazer a transferência. Bom, pessoal. Vou colocar aqui o Schmidt. 1 milhão e meio. Só para a gente iniciar a conversa. Vai. Faz uma contra-oferta. Beleza. Eles querem 2 milhões. Fizeram uma oferta razoável. A gente remove a cláusula de venda. E vamos tentar baixar um pouquinho. Vai sair bem perto do preço do Cossioninho. Tentar pagar um pouquinho mais barato para ser mais stocks. Vamos economizar 100 mil se tudo der certo, hein? Agora, salário, pessoal. Salário é uma coisa delicada. 5 mil de salário. E 20 mil de luvas. Vamos enviar essa oferta. E ver qual vai ser a contra-proposta dele. Vamos ver. 5 mil? Beleza. Tá dentro do que a gente pensou. 6.500. Bem mais barato que o Cossioninho, que pediu quase 10 mil de salário. Seja bem-vindo, Opara. E tá aqui os stats do Opara, pessoal. Ele é mais jovem do que o Cossioninho. Embora tenha 32 anos, ele tende a evoluir. Tá vendo ali que ele pode chegar a 74 de overall em 13 semanas? Ou 12 semanas se ficar no equilibrado? Pô, então foi até bem melhor que o Cossioninho nesse caso. Tá ganhando até o overall. Da hora. E assim chegamos a mais um final de episódio com a contratação do Aiki Opara. Com certeza vai ser um grande reforço aí pro nosso elenco. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Tchau.